E aí cambada de YouTube, beleza? Olha só onde eu tô Na Mountain More Sport de Bielford Sacou aí? Deixa eu mostrar o preço de uma moto que eu tô apaixonado por ela Olha só, 2016 Yamaha, Yamaha né? R1S 14.999, 14.990, certo? Ela tá na promoção por 13.099 Olha o slide que ela vem Me apaixonei por essa moto, bicho R1 Dá uma volta aí O meu preço das MT 2016 FZ9 MT né? No Brasil R$ 8.190 por R$ 7.316 E aí? R6 2016 Por R$ 9.699 É brincadeira, não é isso? O que é a raia blusa? Quanto é a blusa? 2015 R$ 14.599 Por R$ 12.745 Esse aí é o tamanho da loja Essa loja é inauguração hoje Aí tá tendo promoção Vamos ver as cross Vamos ver essa 450 aqui CR450 CRF450 né? 2016 CRF450R De R$ 8.699 Por R$ 7.888 Suzuki 2015 RMZ450 Brincadeira, não é isso? Daí vai Vamos ver o preço de uma moto Que tá tendo muito aí no Brasil Que é a GSXS Essa é a 1000 2016 R$ 9.999 Por R$ 8.950 Brincadeira, hein, velho? Essa cinza tá bonita, bicho A cinza é nova, né? Azul tradicional E a vermelha com preto Vocês escolhem aí Vamos ver ela A Sensei Naked 2016 GSXR 13.899 Por R$ 12.165 2016 É, galera Viajei 50 milhas De Marieta pra cá Pra Bilford Vou mostrar isso aqui pra vocês Beleza Se tiver uma coisa mais especial Lá fora eu mostro pra vocês Até o próximo vídeo Valeu Aquele abraço E aí Goste Abaço E aí E aí